Eu não lembro não, véi! Capa é não, né? Não sério, eu não lembro não, véi! Calma aí! Capeta! Não lembro de que é não, véi! Caralho! Como é que é o menino com o saco desse boi? Macaco! Tudo sobrou pros pretos aqui, né? Mas vai tomando seu... Eu vou pra mim, irmão! Tá duvidando? Cadê, véi? Não serão, véi! Puta que pariu, mano! Cadê, véi? Onde que é, véi? Por favor, me fala aí, véi! Não lembro não, véi! Puta que pariu, maldição! Caralho! Me ajuda aqui, véi! Me aponta direção! Tchou! Bosta... Cadê esse trem, véi? Veja, eu vou escolher isso aqui tudo, véi! Não tô rindo não, Cecília! Não é real, véi! Sutanicas! Eu vou colocar tanta coisa no YouTube lá... Na hora do vídeo... Cocô... Cadê o caralho dessa porra, véi? E aqui, e aqui... Não! 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 O que o cara faz, véi? Onde ele tava assistindo? Eu não lembro não, mano! Cara, vim as vezes que eu zerei Resident Evil... Não, 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 velho! Pô, nós estamos perdendo tempo, né? Nós temos que zerar esse trem, mano! Não! Ô, esse cara vai com processar, véi! Não bota! Tá o nome desse cara, é... Vou colocar lá nos comentários! Duke Dodgers... Vem, 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 vem! Vem, deu um ataque ruim, cara! Eu não sei... 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 Seis box... Seis box... Eu não quebrei seis box... Bora lá, meu pai chegou! Eu to foda, tô foda, tô foda, tô foda, tô foda! Tá, 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 tá! Não, não, não... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Cabe, cara... Vamos só, vamos só processar aqui a parada! Aquilo é! Tch da foda! Não é! Para, Cecília! Vei! Chato, vei! Porra, mano! Para, Cecília! Cara, você lembra esse vídeo aguardinha, velho? Que? A ponta? A ponta de onde, mano? A ponta! Eu tô apontando quase meia hora Vai tomar no cu, velho Ah, vou cansar Mentira, velho É ali, velho Para, eu já sei onde é que é, velho Cocô, peito, xixi, né? Boa Ih, ih Spock fofo Ah, fofo Ah, não, filho Para, velho Não deixa, cara Misturou as filha, velho Misturou Caralho, não, velho Como é que monta isso aqui, velho Bom, então finalmente eu acho Tchau 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 Tchau